Solidariedade também lá na cidade de Araraquara e lá é o Fundo Social que está realizando essa campanha para ajudar tantas vítimas. Como é que está funcionando por aí, Murilo? Exato, André. Uma campanha que começou hoje aqui na cidade de Araraquara e já está surtindo efeito, né? No momento são quatro pontos de arrecadação que é na Prefeitura, o Fundo Social, a Guarda Municipal e a Casa dos Conselhos. Esses quatro pontos fixos já estão arrecadando alimentos, material de higiene, medicações também e roupas, tudo para ser enviados às vítimas, né? Dessa tragédia que aconteceu aí no litoral norte, né? Nós que conhecemos esses locais, às vezes, como turistas, né? E poder pra lá viajar, passear um pouco, agora, é claro, as cidades daqui sensibilizadas com toda esta situação, né? A expectativa aqui da Prefeitura de Araraquara é que outros 100 pontos de arrecadação sejam registrados ainda hoje para espalhar para toda a população aqui, que sejam pontos fixos também da arrecadação, que são pontos que já participam da campanha do agasalho e também vão participar desta campanha de agora. Nós visitamos o Fundo Social nesta manhã e conversamos com a presidente, que comentou mais sobre esta campanha. Acompanhe. Pretendemos chegar nos 117 pontos que a gente trabalha na campanha do agasalho, abordando escolas, todos os tipos de supermercados, farmácias da cidade, mas agora, no momento, já está apto a receber a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal, Prefeitura, Casa da Cultura, toda a região central, Casa dos Conselhos, o Fundo Social de Solidariedade. Nós estamos articulando uma ação de arrecadação de donativos para que a gente possa auxiliar, ajudar, enfim, contribuir com o litoral norte, com a cidade de São Sebastião e outras cidades que foram atingidas pelas chuvas recentes. André, para mais informações, basta ligar no Fundo Social, que é o 33315406, e toda ajuda é bem-vinda, assim como a Karim Teixeira destacou e você também. Eu volto com você, André. Por isso, reforço mais uma vez, bases da polícia rodoviária em todo o nosso estado, prontas, aguardando a sua doação, principalmente de água, também produtos de higiene pessoal, de limpeza e alimentos não perecíveis. Obrigado, viu, Murilo, pelas suas informações e até já.